Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre sacrifícios. Salmos 51, 16 e 17 diz o seguinte, Davi vai dizer, não te comprazes em sacrifícios, senão eu os traria, não te deleitas em holocaustos, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Davi estava enfrentando um tempo de restauração, de contrição, de arrependimento. Ele diz que Deus não quer holocaustos e sacrifícios, porque senão Ele faria todos quantos fossem necessários. Ele tira o que agrada a Deus de uma atitude sacrificial externa e coloca dentro do nosso coração. Ele diz, o que agrada a Deus é um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Deus não desprezará. Ele tira do rito, Ele tira do externo. Ele faz com que nós tenhamos uma consciência de que o que agrada a Deus não é aquilo que nós podemos mostrar exteriormente, ou ser aplaudido pelo que fazemos. Mas é exatamente aquilo que só Deus muitas vezes pode olhar e perceber. Quando falamos de sacrifício, logo pensamos de autoflagelo, de uma autoimposição, de sofrimento, de dores. Como se isso fosse agradar a Deus. E muitas vezes as pessoas vivem uma prática sacrificial, mas o coração continua longe. Porque nós pensamos que com o nosso sacrifício, Deus nos deverá alguma coisa. Deus não soma crédito e Ele não soma débito. Deus não trabalha por meritocracia. Deus trabalha por graça e misericórdia. Graça é aquilo que nós recebemos que nós não merecíamos. Isso é graça. Misericórdia é Ele não imputar a nós a dor ou o sofrimento que nós merecemos. Isso é ter misericórdia. E a nossa relação com Deus é estabelecida em graça e misericórdia e não em mérito. Não naquilo que nós podemos fazer para agradá-Lo, mas naquilo que Deus fez em Cristo na cruz para nos dar uma nova vida. Jesus diz que era necessário que Ele padecesse e morresse para que nós fôssemos livres do pecado, da morte, do inferno e tivéssemos uma vida eterna com o Pai. Preste atenção em como anda a sua espiritualidade. Não faça sacrifícios esperando barganhar com Deus, porque Ele não barganha com a gente. Os olhos de Deus estão no nosso coração. E o nosso coração, obviamente, vai ser revelado naquilo que falamos e naquilo que fazemos todos os dias. Mas não é um ritual morto que trará vida para a sua espiritualidade. É um coração diante de Deus, certo da sua falibilidade, certo da sua vulnerabilidade, dependente da graça e da misericórdia dEle, que fará com que você se achegue cada dia mais ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus dê graça a você, que Deus guarde o seu coração e a sua família. Se você precisar de orientação, de aconselhamento, aqui estão os nossos contatos. Terei o maior prazer em me atender. Ou venha nos fazer uma visita aos domingos, às 19h, Culto da Família, Avenida Lagoa Vermelha, 2135, Comunidade Vida. Lembre-se que o Evangelho só é Evangelho com vida. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até mais.